E pessoal, estão aparecendo indícios de que o CEO do X-Infinity sabia que a coisa ia ladeira abaixo, sabia que a coisa ia quebrar E minutos antes de tudo acontecer, pulou fora, antes de todo mundo, e dane-se todo mundo, vamos ver isso E também, corretora de criptomoedas quebrando, e novas regras estatais maravilhosas, que a gente tanto gosta Alerta de ironia pra quem não entendeu, bora lá Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E se você gosta do tema relacionado a Bitcoin, criptomoedas e investimento desde já, eu te convido a se inscrever Ativar o sino das notificações, e deixar um like maravilhoso pra você dizer pro algoritmo que você gosta muito desse tema E que o conteúdo que o Marcola está aqui fazendo, é algo que lhe agrada O Marco tá fazendo um bom trabalho, e se ele não tiver, deixa um dislike aí também Poxa, seja uma pessoa justa, sim, sim, não, não, se você acha bom, deixa o like, se não acha, deixa um dislike Só por favor, não seja imparcial, tá? Não saia daqui sem avaliar o nosso conteúdo O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizando esse link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações, bora lá! O sistema financeiro mundial tem dois grandes problemas O primeiro reside no estado, que tem o poder de fabricar dinheiro de maneira infinita E com isso ele gera inflação O segundo problema é o fato dos bancos gerarem juros em cima de um dinheiro que era pra ficar parado Então os bancos hoje tem em torno de 17% apenas do dinheiro que você coloca lá na conta bancária E então o resto eles emprestam, tá? 17% tá lá, quando existe corrida aos bancos Justamente os bancos quebram ou bloqueiam o dinheiro, bloqueiam os saques, enfim E as corretoras de criptomoedas decidiram adotar o mesmo padrão de negócio E no fim das contas a coisa não deu muito certo E agora que o mercado todo deu essa zigue-zagueada As corretoras estão começando a quebrar E a próxima agora que tá meio ruim é a Zipmex Ela anunciou que a coisa não tá muito bem e tá tentando pagar os clientes Várias empresas acabam tendo muita dificuldade em trabalhar no Reino Unido Devido as suas leis que não são nem um pouco favoráveis a criptomoedas E talvez você pense assim Ah, mas você não precisa de lei pra trabalhar com criptomoeda E realmente você não precisa, são ativos descentralizados Mas o que acontece é que o Estado, ele pode não ser algo necessário na sua vida Mas o Estado, para o empreendedor, para o CNPJ, para alguém que tem funcionários Pode ser algo muito prejudicial quando ele quer E a ausência de uma regulamentação pode ser algo muito ruim pro empreendedor Então agora o que tá acontecendo é que o Reino Unido Ele decidiu sentar pra conversar e estudar leis novas Que podem ser lançadas em breve a respeito de NFTs e criptomoedas Então pode-se ver de agora em diante, aliás, a partir do momento que isso acontecer Um ambiente mais favorável Bem, meus amigos, sabemos que vários fatores levaram a desvalorização a respeito dos tokens do X-Infinity Seja a baixa do Bitcoin, seja a questão de sustentabilidade do jogo Mas um dos fatores que foi bem impactante foi a questão do hack que aconteceu na ponte da Ronin E o que acontece é que o CEO do jogo, um pouco antes do anúncio do hack Transferiu um total de 3 milhões de dólares pra Binance e vendeu E o pessoal tá falando assim Poxa vida, então um pouquinho antes de anunciar você pega e faz isso Isso é informação privilegiada E mais, com isso você ainda contribui pra baixa da moeda Você prejudicou a galera E assim, tão falando que ele usou informações privilegiadas Ele tá falando que não E pra ele provar que não Tecnicamente ele tem que mostrar que ele faz isso todo dia Ou toda semana ele faz uma transação que nem essa Então se era algo corriqueiro Se era algo que ele fazia sempre Se era algo que tava programado já pra fazer Então tecnicamente tá tranquilo, né? Aí beleza Bom, e algo que realmente tá beleza também Seria se você deixar o like nesse vídeo Eu realmente ficaria muito grato Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido E até mais